Sejam bem-vindos. Ah não, estou no teu canal. Podemos responder dois. Bem malta, se vocês seguem as minhas redes sociais, têm vindo a acompanhar que... Ah, tu és um apressado, caraças. Eu não consegui guardar isto mais tempo, têm vindo a acompanhar que... Muito, muito têm pedido ao longo destes anos todos. E o real é um stand, mas nem sempre a gente... Pá, é nas datas que a gente quer. Mas sim, vou abrir um stand, está confirmado, está alugado, mas pronto, ainda não temos carros. Só temos aquele... Só um bocadinho por um lado. Só temos um carro ainda. Mas, como vocês sabem, isto não se faz sozinho. E a gente, sozinhos, vamos rápido, acompanhados, vamos longe. E a melhor pessoa para estar comigo nesta parceria é nada mais, nada menos que o João Cruz. Porquê? Para já foi das primeiras pessoas com quem eu comecei a trabalhar quando lancei o YouTube. Depois lançámos o teu canal e temos vindo a trabalhar juntos... E só a mecânica de rodas por causa do Yuri. Pronto, por causa de ti que tu é que lá estás. Mas o João Cruz, pá, é de minha extrema confiança. É um... Pá, com vocês já conhecem o João, ele é o homem ali, subidas garantias, dos quilómetros, das touradas. Ou é para fazer, ou é para fazer bem feito, ou não é para fazer? Claro, eu sempre tive uma ideia de, quando abrisse um stand, abrisse uma coisa diferente, uma coisa premium. Aliás, o nome é mesmo esse, em francês, premium garage. Está já aqui. Premium garage. Premium garage. Porquê? Eu quero ver a gente, pá, eu quero vender, eu e o João, neste caso, pá, qualidade, transparência. É pá, e a melhor pessoa que eu tenho ao meu alcance e que eu conheço para essas coisas é aqui o amigo João. Porque transparência, casos de inspeções e coisas, o homem está de certinho e direitinho, não é? Ao fim e ao cabo é que vocês confiem no produto que lhes é entregue, sem ter que estar preocupados se tem que haver um desmartelado, se tem inspeções fraudulentas, se teve 20 donos, se não teve, se teve sinistros. Esse é um trabalho que nós vamos fazer. Quando apresentarmos o produto, vocês vão saber tudo aquilo que tem o produto. Ou seja, quando vocês decidem comprar um carro connosco, vocês vão saber o histórico concreto do carro. Ou seja, o histórico de revisões da marca. Vão poder acompanhar nos nossos canais, através, feito nos nossos, aqui, feito nas minhas instalações da MotorTube, feito nas instalações do U. Sim, a gente vai, ou seja, a gente vai trabalhar com as empresas que têm vindo sempre a trabalhar connosco. Exatamente. Seja elas turbos de revisões, de peças, de mecânica, o que é que seja. Ou seja, as empresas que nós temos vindo a trabalhar ao longo destes anos, que vocês têm visto, aliás, está ali um caso de exemplo. Este carro estava completamente ao abandono e está ali uma joiazinha rara. Este é um exemplo daquilo que vocês vão poder acompanhar, vão poder chegar ao final e depois comprar o carro já pronto, porque muitos de vocês não têm essa aptidão, ou esse tempo, ou se calhar essa paciência, que querem um carro que esteja tudo pipi, reparadinho, original, trazido, está aqui. Também vamos ter umas coisinhas mais picantes, para quem gosta de coisinhas mais picantes. Vamos ter um bocadinho de tudo. Vamos ter o carro. Para ti, o que queres? Já estás farto disto e queres uma coisa? Pá, pá, sempre está com a família, com espaço, com conforto, com qualidade, com fiabilidade, tudo, vamos ter. Vamos ter aquele típico carro. Tens uma filha que é do carrinho pequenino, cidadino, recém-encartado, vamos ter. Tens uma empresa, queres uma carrinha, caixa aberta, caixa fechada, para carregar carga, vamos ter. Já és cota, mas tiveste um carro destes quando eras novo e queres voltar a ter. Aquele espírito atrevido que ainda está em ti, vamos ter. Portanto, vamos ter um bocadinho de tudo. Vocês próprios vão fazer este stand. Exatamente, ou seja, isto vai funcionar um bocadinho. Nós não sabemos o futuro. Isto é um projeto que nós já falamos há anos. Sim, temos vindo sempre a tratar. Funcionou-se agora começarmos, mas vai ser o que vocês quiserem que isto seja. Como qualquer negócio, isto vai crescer. É um bebê ainda, não é? Sim, mas hoje poucos. Vai-se modelar em função daquilo que vocês decidirem. Se vocês quiserem enverdar mais para os carros esportivos, vamos ter mais carros esportivos. Se quiserem enverdar mais para os cidadinos, vamos ter mais cidadinos. Se quiserem enverdar mais para os comerciais, vamos ter mais comerciais. Sim, vamos ter um bocadinho de tudo. Portanto, vai depender da vossa procura, da procura do comercado, daquilo que o comercado também ditar, não é? Nestas coisas a gente nunca sabe o que é que vai ser o futuro. Olha, em termos de stand, cameraman, podes acompanhar agora a gente. O espaço que a gente tem por agora é este, sensivelmente 300 metros quadrados. Vamos ter, esta vai ser toda a nossa zona. O carro está aqui um bocadinho enfiado, mas é só para a gente ter um carro bonito de fundo, essa é a verdade. Mas isto vai ser ainda tratado, limpo, futuramente pintado, trabalhado, decorado, com os 400 dólares que a gente tem vindo a ter e vai engariar. Mas esta vai ser a zona onde a gente vamos ter os carros. Pronto, aqui vão caber mais ou menos com as nossas contas 12 carros. Entre 12 à larga, 15, 18 mais à justa. Vai depender também do tamanho, não é? Porque se estivermos a falar de carros pequenos, se calhar vão caber 20. Se estivermos a falar de carros maiores, vão caber 12 ou 16. Portanto, vamos ter aqui um stock de 10 ou 12 carros selecionados. Estamos neste momento, neste processo. Já temos alguns. A selecionar. Estarão a vir para aqui. Estamos neste processo de seleção dos carros que para aqui vêm. Obviamente que agora, no início, vamos ter aqui 5 ou 6 carros nossos que estamos a comprar. Epá, mas também vamos ter carros de colegas distantes que já habitualmente trabalham connosco. Sim, sim. E que nos vão ceder alguns carros para nós aqui colocarmos. Vamos também, e isto é uma área de negócio que eu acho que é funcional, que é ajudar-vos a vender o vosso carro. Epá, tens aí um Golf GT aí na garagem, não sabes o que é que te há de fazer, já o tens no LX há 6 meses. As pessoas querem comprar com garantia, querem comprar com segurança, não estás a conseguir vender um carro. A gente vai fazer esse trabalho por ti. Fala connosco, manda-nos os dados do carro, nós avaliamos-te o carro, servimos de intermediários aqui e ponte entre quem está a vender e quem está a comprar. Estamos neste momento a fechar uma parceria com uma empresa de seguros para que esse carro que tu tens tenha garantia, não só aqueles que nós vamos cá ter. Sim, 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 vender o teu carro com garantia. Com garantia, portanto, ou seja, para dar a segurança a quem te vai comprar o carro, que o teu carro vai ser inspecionado por nós. O Yuri faz um vídeo, faz um review do carro, eu faço a preparação toda, ou eu, ou alguma das oficinas parceiras, não vou conseguir fazer todos. Sim, sim, temos aqui o Uber, trabalhamos há vários anos e imbecável. E portanto, vamos verificar se o carro está em condições ou não, avaliar o carro. Epá, se for necessário fazer alguma correção de pintura, alguma correção a nível de interiores, de detalhes, estufar, estufar um volante, preparamos o carro, certificamos que o carro está bom, damos garantia ao carro e vendemos o carro. E nós ganhamos a nossa comissão por fazer isso tudo. Vendes o carro, ficam três contentes. Nós ganhamos a nossa comissão, tu vendeste o teu carro e alguém consegue comprar o teu carro. Isso vai ser o chamado prémio garagem. Pronto, como a gente já vos tinha dito, esta vai ser a nossa área de ter os carros aqui e sempre, lembrando, aqui vão estar, vão ser lavados, aspirados, tratados uma única vez e vêm para aqui, isto é fechado, não se mexe mais. Esse é um dos problemas que eu tenho enfrentado ao longo dos últimos anos, aqueles que me têm comprado carros, porque eu tenho sempre mantido aqui o comércio de carros, só que quase está, às vezes... Tratas deles, vão para a rua, ficam sujos. Acabaste de pôr, está na rua, está cheio de pó, liga-te alguém para vir o carro ao fim de semana, tens que ir à pressa sexta-feira a lavar o carro. Não, aqui a gente trata os carros, ficam aqui... Aqui vão estar prontinhos. E estão sempre prontinhos. Ah, nenhum dos nossos carros vai ser vendido sem tu ires lá fora, dares uma volta, conduzires, veres se gostas, veres se é isso que queres. Vá está o serviço premium. Normalmente a malta compra e depois anda. Sim. Aqui não. Vamos andar, vais ver. Se for do teu agrado... É mesmo o que tu queres comprar. Sim, e se for do teu agrado a gente documenta a compra no YouTube, 100% ou melhor, 1000% de transparência. Se não for do teu agrado, se quiseres manter o anonimato, não filmamos, não fazemos nada, mas se quiseres nós não temos problemas nenhums em documentar a venda, mostrar que tu lá andares, eu vou ao lado, desta vez vai ser a minha vez de ir ao lado e pronto, e tu conduzes o carro. Já tens preço. E vês se gostas. Ali temos uma zona que nós carinhosamente apelidámos o aquário, mas lá dentro vão acontecer mais coisas. Vamos lá ver. Aqui dentro, John, finalmente, uma coisa que a gente anda... Esta ainda andamos a falar antes do stand. É o chamado podcast, react, vídeo, conteúdo, o que vocês querem chamar. Este cantinho, a gente ainda não tem, mas vamos ter, calma, é como carros, ainda não temos, mas vamos ter. Isto é um stand, só não tem carros. Isto vai ser um podcast, só não tem mesas. Pá, há anos que, desde o tempo que fizemos a tour, pá, que o pessoal gostou da sinergia. Sim, sim. E depois, por causa das vidas pessoais, não foi possível e anda a moer a cabeça ao Yuri. Pá, se calhar três ou quatro anos que andamos a falar sério nisto. Porque a malta intitulava-nos muito que eu era o Jeremy Clarkson e ele é o capitão do solo. Então, a gente, aqui tínhamos uma boa parceria, digamos assim. A ideia é fazer aqui um bocado, um conteúdo também, obviamente, é imitar o Top Gear, não temos nenhum problema com o termo de imitação. Sim, 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 mas de reacts, de entrevistas, de podcast, o que vocês querem chamar, vídeos gravados, vídeos em direto. Vamos ter aqui uma televisão para vocês poderem, para comentarmos vídeos, pá, mandem-nos situações, pá, olha, aconteceu isto, está aqui, o que é que... Sim, que eu tenho o meu tema na Bé, podemos passá-lo para aqui e olhem para este cenário de sumo. Vocês, pronto, agora temos só um carro bonito. Agora imaginem, uma mozinha aqui. É ali, ali, amarelo, estás a ver? É ali. Ah, uuuh, senti, ah, tá bem, ok, ok. Vamos ter aqui mais carros bonitos, vocês vão estar a ver-nos a nós, a reagir, a reagir a um vídeo, a fazer um podcast, uma live, o que quer que seja. E o stand... O stand de fundo, com umas luzes no chão, aí, vai, vai, parece que estamos em Fátima. Não, e até porque depois a ideia passará, se calhar, ou mais para o final do ano, quando já tivemos isto composto. Fazemos aqui também algumas coisas com o pessoal ao vivo, a assistir. Sim, exatamente. Já ali no meio dos carros, vamos evoluir um bocadinho nesse sentido. Vamos começar devagarinho, porque é assim que as coisas têm que começar. Começar assim a fazer uns temas, só eu aqui, o Yuri, a falar de situações. Pá, de temas que estiverem em voga nessa semana, ou nessa danzena. E pá, e depois vamos evoluindo, vocês podem sugerir convidados para estar aqui connosco. Vamos fazer... Temas sobre o que é que vocês querem. Vamos fazer o chamado... Atenção, isto vai ser sempre fechado, não vai ser uma coisa aberta. É fechada, por marcação, lá está, o atendimento premium. Vem uma pessoa, tratamos dessa pessoa, outra hora, outro dia, vem outra pessoa. Mas, volta e meia, vamos fazer aqui o quê? Vamos fazer aqui uns open days. Um fim de semana, um sábado, um domingo, um final do dia, um overnight, quem sabe. Vamos reunir aqui seguidores, possíveis compradores, pá, o que quer que seja para trocámos umas ideias, vocês verem o conceito, verem os carros. Ouvir-vos também, o que é que vocês querem. Sim, ouvir a vossa opinião, participarem em algum evento que a gente ainda quer fazer, alguma live. Temos um cafezinho, temos umas barrinhas da Prozis. É tudo pá. Para vocês estarem aqui, vamos fazer uns open days para a malta conhecer isto fisicamente, ver o espaço. E, pá, e verem que não estamos aqui a esconder nada, não vamos esconder nada. Vai ser, pá, deem-nos uma oportunidade de vendermos o teu próximo carro. Ao longo dos últimos anos, é pá, eu tenho estado ligado à parte do comércio. Tenho acesso a uma plataforma enorme de frotas, sejam elas nacionais ou internacionais. Vamos ter aqui alguns carros que são selecionados, pá, por mim. Vamos ter aqui alguns carros que são selecionados por Yuri. Vamos ter aqui alguns carros que são selecionados por vocês. Vocês, ultimamente, é que são comprador, vocês é que sabem. Ou seja, vai ser um bocadinho de tudo, mas a forma de vos entregar o carro, a forma de vocês terem o produto, essa é que vai ser diferente. Aqui não vai haver aquela questão de, é pá, será que fizeram isto? Não. Olha, vais a dar uma lista com aquilo que foi feito. Ah, mudaram o pisca de trás direito. Não, não mudámos. Ah, mudaram a corredistribuição. Mudámos. Ou seja, vais saber exatamente aquilo que estás a comprar. Sim, o que é que foi feito. E acho que isso é que vai ser, não interessa ao carro. Interessa é quando tu comprares, sabes exatamente o que estás a comprar. Por isso é que eu estava a dizer ali há pouco, pá, dê-nos uma oportunidade de a gente escolher o vosso carro, vocês comprarem, alguém que tem vindo, pá, a gente não está a comercializar, tipo, a pensar hoje, amanhã, temos vindo a namorar esta ideia, o conceito, pá. Já ambos o fazemos há um pouco. Sim, as oficinas que vocês têm visto, pá, trabalhinhos impecáveis, deixem-nos, pá, vocês podem ter comprado carros a outros stands, a outras pessoas, não interessa. Agora é a vez de nos darem uma oportunidade de a gente ou vender o teu carro, ou vender o teu próximo carro ou comprar o carro que tu tens. Imagina, imagina que estás na, pá, até tens um carro, pá, não interessa, vamos falar do Golf 5 GTI agora. Sim, 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 porque os carros estão na moda vazia. Tens um Golf 5 GTI, queres trocar agora para um Golf 8 GTI ou 9 GTI, não precisa de nada de Golf GTI, mas pronto. E pá, e não queres vender, nós tratamos da venda do teu carro, tratamos da importação ou da seleção em território nacional. Do teu próximo carro. O carro, tratamos de toda a manutenção do carro, o acabamento do carro, será feito detalhe ao carro, limpeza. Pá, o carro é-te entregue, chave na mão, sem ter-se preocupado com nada. Estamos, como eu já disse, em negociações praticamente fechadas, e vamos trazer isso aqui à antena, com uma companhia de seguros que vai fazer os seguros dos nossos carros. Vamos também ter esses seguros disponíveis. Pá, tu estás no Porto, estás a vender um carro e queres fazer seguro ao carro que estás a vender, nós vamos comercializar essa Apoblis, ou seja, tu como particular... Vender o carro com garantia. Vais poder comprar um seguro de garantia para venderes o carro com particular, que não tem nada a ver connosco, nós estamos só a negociar o modelo de negócio com a companhia de seguros, mas vamos depois anunciar aqui. Todos os carros vão ter um histórico de IMT, ficha de carro vertical, com tudo a dizer os quilómetros que o carro tem. Se o carro for nacional, vai ter o histórico do IMT tirado. Ou seja, vai ser o mais transparente possível. Na compra do carro, tu vais receber um book com a documentação, pode ser uma pastinha com 3 folhas ou com 100 folhas, sim, dependendo daquilo que nós conseguimos arranjar, com toda a informação que nós tivermos sobre o carro, nós vamos exaustivamente andar à procura do máximo de informação possível. E isso vai estar incluído no preço do carro, quando compras o carro, já sabes que isso está tudo... A gente agora para arrancar, vamos ter alguns carros nossos, vamos ter alguns carros de parceiros, mas vão ser selecionados, vão ser o conceito que a gente quer, o registro que a gente quer, portanto, todos os carros que a gente tiver aqui, já foram previamente vistos e revistos e selecionados por mim e por o João. Portanto, temos aqui o financiamento de automóvel, está bem? Vamos ter a parte do seguro, quer seja o seguro de garantia, para que tu saias daqui, não com a minha palavra, que é a palavra do Yuri, que acho que isso já era mais suficiente, mas saias com uma garantia de seguro. Se precisares também de fazer seguro ao carro, seguro de responsabilidade civil, és um recém-encartado, vais comprar agora o teu primeiro carro, vamos ter aqui também umas coisinhas mais económicas, para quem tirou agora a carta e quer começar a conduzir, um Cittadino, um Renault Clé, um Opel Corsa, uma coisa assim mais Cittadina para quem quer começar agora a conduzir. Nunca tiveste seguro, nós fazemos toda a parte de mediação de seguros, vamos à procura da melhor oportunidade, apresentamos-te o melhor preço de seguro, ou seja, vamos tratar de tudo, para que tu saias daqui com o chefe na mão, com absoluta confiança, com o negócio mais transparente e mais sério possível. Não vai ser um negócio, não nos vão ver aqui com 50 carros, não, vai ser um negócio muito personalizado, muito prémio, pronto, vai ser uma coisa, não interessa se o carro vai gastar 5 mil, ou se vai gastar 50 mil, o tratamento será igual. Sabes quando estás a comprar, vais saber o que é que estás a comprar. Às vezes nem é se está melhor ou se está pior, está assim, sabes que está assim. Foi feito, foi visto, foi visto. Nós vamos tentar criar aqui também uma base de dados de quem procura uma coisa, quem quer vender uma coisa e pode ser que a gente se consiga casar aqui, imagina, vamos dar o exemplo do Golf, eu tenho um Golf GTI 2003, eu quero comprar um, contacta-se uma parte e outra, vamos ver se conseguimos, quem diz este carro diz outro qualquer, se conseguimos casar aqui o interesse de ambas as partes, sempre o carro vem, a gente vê, revê, revisiona, trata, cuida, garantia, inspeciona, quando é entregue, à parte do comprador, vai com o seu prémio de garagem. Prémio de garagem. Entretanto, se tens uma empresa e queres fazer alguma publicidade, é importante também perceber que este espaço vai ser todo decorado. Todo decorado, sim, com patrocinadores, flyers, quem nos chamar. Portanto, vamos filmar os carros, vamos estar, se calhar aqui mais o Yuri, porque estamos mais próximos da casa do Yuri do que da minha casa. Sim. Mas vamos ter aqui bastantes vídeos a sair neste espaço e, portanto, se quiseres participar neste, quiseres divulgar a tua empresa, e desde que esteja, de alguma forma, ligado aos carros, não é? De algum, de algum, de algum, sei, sim. Portanto, podes também patrocinar-nos aqui com uma placa, vamos estar aqui a fazer podcast semanalmente, agora, vamos fazer umas experiências a partir de já... A ver o que é que vocês querem ouvir, a ver o que é que vocês querem ouvir. Também, o que é que o público manda, não é? Mas depois, temos aqui, temos já um parceiro que nos está a apoiar desde o zero, que já está comigo, eu fui o primeiro em Portugal, que é a CarVertical, está bem? E agora os carros que vamos vender vão ser todos com relatório CarVertical. Não sai daqui um carro sem relatório. Ou seja, os relatórios, a CarVertical vai apoiar o projeto, está bem? Já está apoiado, já está. Já temos o código Yuri, está bem? Vai ficar na descrição, estamos a negociar algo melhor ainda. Sim, sim, sim. Estejam com atenção. Estejam atentos. Pode ser que o relatório da CarVertical, agora com o código Yuri, dê um bocadinho mais depois da concorrência. Vamos ver, vamos tentar, vamos forçar também. A malta já sabe, eu tento sempre mais para vocês do que para o nosso lado. Se a gente conseguir mais e melhor para vocês, é garantido que vamos forçar. É garantido que vocês também. Mas já fiz, quando comecei era 10%, já conseguiste subir para o segundo. Pronto, quem sabe só para o postinho, vamos ver. Vamos tentar. Mas pronto, agora aqui para o projeto, eu vou mudar também, ou seja, vou deixar de ter o código MSR, vou passar a usar sempre o código Yuri, está bem? Aliás, já faço isso nas minhas comissões da Prozas. Não é para azar, isso é só, as tuas comissões estão aqui, olha. Foda. Bom, vamos usar o código Yuri, está bem? Como eu digo, estamos quase, quase a fechar e depois vimos aqui a antena com a companhia de seguros também que vai apoiar o projeto, que nos vai dar condições muito especiais para garantir os vossos carros. Pá, imagina, compras um carro, amanhã partiste do motor, está descansadinho, garantia, chega ali, o motor é reparado, não há cá problemas nenhums, estás sempre descansado. Isto é a maior segurança que vos podemos dar. Portanto, temos aqui algumas parcerias que vão aparecendo, também quisemos lançar um vídeo, porque este rapaz nas redes sociais, aliás, quando se viste, já tem que gastar e... Não, 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 é pá, isto pronto, para não nos aludarmos muito, este é só o vídeo da apresentação do espaço sem nada, se tudo correr bem, o próximo vídeo que a gente fizer aqui já vai ter carro, já vai estar limpo, já vai estar, pá, com outras coisas, possivelmente já vamos ter aqui a nossa mozinha para fazer um episódio, pronto, isto é só um vídeo para, lá está, a transparência vai connosco, tem vindo ao longo destes anos, e vocês vão ver aqui, começamos assim, estas são as condições, isto é o que a gente tem para vos apresentar, vai ser sempre, vamos mostrar sempre tudo, a começar pelo nosso novo stand, é isto, começamos assim, com pouco, mas vamos chegar longe, pá, mostramos tudo, mostramos tudo, desde os carros ao espaço. Se estiveste disponível para pintar, esfregar, também estamos à procura de malta para... Olha, na descrição vai estar o código da Card Vertical, poderá estar outros códigos que a gente entre lançar e editar, tenham aparecido, e vai estar o e-mail para tu nos enviares o que é que procuras ou o que é que vendes, vai estar também na descrição o e-mail daqui do iurifrancês.premiumgarage.com.br Sim, sim, mas o nome disto é iurifrancês.premiumgarage.com.br O e-mail é ifrancês.premiumgarage.com.br Mas é um clínico assim, vai lá até, é mais fácil. E pronto, isso é isto. E este é o espaço. Se quiserem comprar o amarelo antes de... Não, pá, quando a gente lançar o vídeo já está vendido. Acho eu, logo se vê. Bem, malta, obrigado, acompanhem isto tudo, espero que gostem, e olhem, gás! Tchau, tchau, tchau!